Seis empresas de transporte intermunicipal aderiram a ação promocional em alusão ao mês da mulher e estão oferecendo 25% de desconto no preço da passagem para qualquer destino dentro do estado. Todas as mulheres, menina, jovem, idosa, indígena, trans, todas as mulheres. Dentro dessas seis empresas que você localiza lá no site da Gênesis, tem lá quais são as empresas, você peça o seu desconto. O desconto é exclusivo para as mulheres que comprarem a passagem de ida e volta até o dia 14 de março. Nossa equipe esteve na rodoviária de Campo Grande no período da manhã e uma das seis empresas não estava dando o desconto prometido. Se não te der, ligue aqui na agência. Nós temos a ouvidoria 0800 600 05 06 e faça a sua reclamação. A Mota informou a Agência de Regulação de Serviços Públicos que houve um atraso na atualização do sistema e que se alguma mulher comprou passagem nesta sexta-feira sem desconto, que entra em contato com a empresa para ser ressarcida do valor pago a mais. Eu acho que as mulheres merecem muito mais, porque vocês são guerreiras, vocês são fortes, vocês são mães, vocês é que formam a família e tudo que for possível homenagear as mulheres é merecido. E a Gênesis achou essa forma de homenagear vocês mulheres.